3, 2, 1 Gravando Vamos começar, minha troca Mais um react aí com o da BS, tá ligado? Daquele jeito, forte abraço Pra todos os meus fãs, espero que vocês estejam bem Mano, se tratando aí nessa quarentena Entendeu, rapaziadinha? Tô com maior saudade de fazer os bailes Cês não tem noção, mas porreto Mas vamos começar mais um quadro, né, aqui, fio React com o da BS Dessa vez é da música do meu parceiro MC Beicinha E vida tá demais, moleque lançou E a música já tá estralando aqui tudo Já tá estralando tudo Boca fina Todo dia, Bratão Boca fina, já manda lá no Instagram dele geral, família Boca fina, o MCDB Mas na verdade a gente, ó Eu, 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 eu Chega! Eu falo que ele parece muito, tá ligado? Com o Kiko Só que isso aí os cara vem e fala que ele parece com o Buzz Buzz Light do Toy Story Já não dá pra entender a parada, entendeu? Mas como, rapaziadinha? Pega a visão no recado Se você tá vendo o vídeo e não se inscreveu no canal ainda Se inscreve, ative as notificações, tá ligado? Que é muito importante você ficar aqui no canal Acompanhando todos os vídeos Ainda mais se você gostar aí, né, mano? Do da BS Geral do canal Funk Explode TV Da Jade, de todo mundo É muito importante, né? Se inscrever no canal pra você Ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui Mas não mais, minha família Tô muito feliz aí com tudo que tá acontecendo, tá ligado? Várias músicas virando, tá ligado? Agora eu tô aqui fazendo entretenimento com vocês, né? Entretenimento, mas, né? Da hora, da hora, entendeu? Da hora Mas enfim, família Vamos dar continuidade no react aí Que dessa vez é com a música vida Tá demais O meu parceiro MC B5 Vamos lá, vamos lá Vamos começar essa Esse é o DJ RC Malando em toda este quebrada Não tem jeito Vou deixar a meta de like Se bater 10 mil likes Nós vamos trazer o MCDB vestido de Kika aqui no canal Se bater, vamos lá, família O like aí embaixo, ó Já começa a deixar like disparadamente, tá ligado? Se inscreve no canal também aí E é isso Se bater a meta MCDB vai brotar vestido de Kika, hein? De Kika de Bozla, Edi? Dá ideia Vocês que comentam Comentam bastante nos comentários aí O que vocês querem que aconteça Se bater aí 10 mil likes Que vamos tá cumprindo, né? Vamos lá Vamos ver essa nova dele Lançamento Lançamento Jetsada, Narg Tudo na mesa Como? Os moleque tava mec, né? Patrão Você já abriu o Kiki? Mano, vocês já viram o Kiko de corrente? Fica Havaiano Camisa aberta De praia Tudo Vocês nunca viram o Kiko desse Kiko Mandraka O Kiko Mandraka Kiko Mandraka Qualquer vídeo de videoclipe que você clicar, ela tá, pô Ela é mídia, essa pretinha Ela tá em todos os clipes, viu? Todos os clipes Ela tá Sempre ela tá Fica Havaiano Fala bem sim, mano Fala bem sim Ele já, mano Na hora que as mulheres tão andando assim, ó E no rumo aos outros mano dele, tá ligado? Ele já olha pra cá e faz Tipo, deu Brasil Deu Brasil Que cê deixa que é o Kiko Que cê deixa que é o Kiko É que cê deixa que é o Kiko Moleque, mano Cê me viu, mano? Não, mano Vê sim, me mata Eu, Zé Esse cara é engraçado demais, mano Não, na hora que ele chegou perto Na hora que ele chegou perto Do popô das minas Ele já fica como? Até com a Oi Já ouviu o Kiko com a Oi? Nota só em ouro Mas as putas são reais É bunda demais Mas bate ela a dor Mas a frase do refrão Foi diferenciada, né, mano? Nota só em ouro Mas as putas são reais É sinistra a frase, né, mano? Marcante, né, mano? Isso aí, Lucas Isso aí é mito, mano O moleque foi canetista sinistro Você é bravo Você é bravo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Porque a vida é um suco Pode de RC, mano Parecendo o tigre Do Era do Gelo, mano O tigre do Era do Gelo, mano Igualzinho É que é foda, mano 24K de ouro Por patinhas é o caralho mesmo Conquisteu o tesouro A vida tá demais Ai Nós pede, elas faz Ai Nota só em ouro Mas as putas são reais Ai É bunda demais, pai Nós bate, ela adora Festinha Amsterdã São sete em dia de marola A vida tá demais Ai Nós pede, elas faz Ai Nota só em ouro Mas as putas são reais Ai É bunda demais, pai Nós bate, ela adora Festinha Amsterdã Solto Solto Só jogando, mano Já viu o KIT dançar punk Ai Nota só em ouro Mas as putas são reais Ai É bunda demais, pai Mas bate, ela adora Festinha Amsterdã Solto 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 Malaram, malaram na produção da música Malaram no videoclip de rocha, mano Cês pôs o Kiko pra representar aí Do jeito de ser o ator da parada, né, mano Porque o Kiko representava Até na hora que as mulheres passam Cê já viu o Kiko estingado Ele Papo reto, minha tropa Pega a fita Cês quiser que eu reage a outra música, mano Cês comentam o nome da música aí embaixo, tá ligado Essa música é foda demais Gostei bastante, tá ligado, rapaziada Valeu geral que comentou aí o nome dela Pra eu tá reagindo aqui no canal E é isso, meu família da BES Tá sempre aí fazendo tudo que vocês pedem, tá ligado Cês quiser que eu traga outro MC aqui na empresa Pra poder fazer um react aqui com a gente Cês comentam o nome dele aí Cês quiser que eu traga o MC da empresa mesmo, mano Aqui no vídeo A gente vai fazer um react maneiro É só vocês comentarem o nome dele aí também, tá ligado? Comenta bastante o nome da música que vocês querem, tá ligado? Que a gente vai fazer a música mais comentada, né, produção? É isso aí E é isso, família Se você viu o vídeo até o final e não se inscreveu Tá perdendo tempo, né? Tá brincando com a BES, né? Se inscreve aí embaixo, tá ligado? Segue nós no Instagram, deixa o like Ative as notificações aí no canal do Panxplot TV Pra você acompanhar todos os nossos vídeos aqui E é isso, rapaziadinha A BES ama vocês, hein? Lembrando da nossa meta de like aí Que se bater 10 mil likes Daquele jeito, hein? Promessa tá dada Se bater, agora é com vocês Só deixar o like aí embaixo bastante, hein?